O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai investigar a queda do avião em Minas Gerais, que resultou na morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas. Agora, você confere imagens do local do acidente. O avião caiu nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, na zona rural do município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, cerca de 300 quilômetros a leste de Belo Horizonte. A aeronave não era da cantora Marília Mendonça, o avião era fretado e a Marília Mendonça iria fazer um show no município vizinho de Caratinga. A polícia militar de Minas Gerais confirmou que o produtor, o tio da cantora, o piloto e o copiloto também morreram no acidente. Aí você vê pelas imagens o local de difícil acesso. Os bombeiros tiveram muito trabalho para chegar até o local do acidente. O avião caiu ali em uma cachoeira, próximo a um condomínio. Muitos curiosos também foram ver, foram ver aí o local do acidente. A polícia militar isolou a área juntamente com o corpo de bombeiros. Os bombeiros tiveram que amarrar o avião, havia o risco de o avião ser levado aí pela correnteza. As informações que chegam é de que este avião teria atingido uma torre de energia. Aí você vê alguns dos curiosos aí, moradores da região. E então o avião teria perdido a altitude e vindo a cair neste local na zona rural do município de Piedade de Caratinga. A queda da aeronave de pequeno porte modelo Beach Aircraft na zona rural de Piedade de Caratinga trouxe muita comoção no Brasil. A cantora Marília Mendonça tinha apenas 26 anos, começou a compor aos 12 anos e estava aí no auge da carreira. O produtor dela, Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abiciele Silveira Dias, filho, conhecido como tio Silveira, conhecido como tio Silveira, mais conhecido assim, vieram a óbito, vieram a perder suas vidas. Também o piloto e o copiloto do avião, que tiveram por enquanto os nomes preservados, os nomes não foram revelados, morreram no acidente. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília faria uma apresentação nesta sexta-feira. Várias homenagens estão sendo realizadas, estão sendo realizadas aí nas redes sociais, nas rádios, nos sites. Infelizmente, Marília Mendonça perde a sua vida com apenas 26 anos. O local do acidente é de difícil acesso. Os bombeiros tiveram muito trabalho para chegar ao local e também tiveram dificuldade para abrir aí a porta do avião. Tiveram muita dificuldade. Havia a esperança, havia a esperança de que alguns pudessem ser encontrados com vida, mas infelizmente, ao abrir a porta do avião, os bombeiros já notaram que todos os ocupantes haviam falecido, haviam morrido. Infelizmente. E agora chegou a informação aqui para a gente que o piloto da aeronave se chamava Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Luiz Eduardo Davi Guimarães. Os demais integrantes da banda de Marília Mendonça faziam o trajeto de ônibus. Eles iam de ônibus, os demais músicos, demais integrantes aí da equipe da Marília Mendonça. Marília Mendonça, que começou a sua carreira como compositora, se destacou no cenário nacional com músicas que falavam sobre o empoderamento feminino. Estava aí com um projeto chamado Patroas e a música Fan Club estava despontando aí nas paradas, nos hits. O avião, a informação que a gente tem, o avião foi fabricado em 1984, modelo C90A da Beach Aircraft. Tinha capacidade para seis passageiros e, aparentemente, né, estava em situação regular, segundo a ANAC, a Agência de Aviação Civil. A CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai apurar as causas do acidente. A CENIPA, então, vai investigar aí o que pode ter causado a queda do avião que transportava aí a cantora Marília Mendonça e parte de sua equipe. Aí você vê nas imagens, os bombeiros tiveram que amarrar o avião, colocaram aí cordas para segurar o avião, tendo em vista que havia o temor de que o avião pudesse ser levado aí pela correnteza. Aí você vê também, né, as águas dessa cachoeira, né, uma cachoeira que tem uma descida muito forte, um local aí de difícil acesso na zona rural do município de Piedade, de Caratinga, vizinho à Caratinga, em Minas Gerais. As imagens feitas aí com o celular. Marília Mendonça, que nasceu em Cristianópolis, em Goiás, foi criada na capital do estado, foi criada em Goiânia, começou aí como compositora. Entre os hits que ela escreveu, antes da fama, estão aí a música Minha Esperança, interpretada aí pela dupla João Neto e Frederico, Muito Gelo, Pouco Isque, Wesley Safadão, Até Você Voltar, Cuida Bem Dela, Flor e o Beija-Flor, hits gravados aí pela dupla Henrique e Juliano, Ser Humano ou Um Anjo, Mateus e Cauã, Calma, Jorge e Mateus, e é com ela que eu estou gravada aí por Cristiano Araújo, que também foi vítima de uma tragédia no ano de 2015. Marília Mendonça estreou como cantora em 2014, com um EP homônimo, Marília Mendonça, e o primeiro single foi Impasse. Esse single teve a participação da dupla Henrique e Juliano, e o álbum de estreia chegou em 2016, com Marília Mendonça ao vivo, os hits Sentimento Louco e Infiel, realmente fizeram a cantora ser conhecida nacionalmente. E Marília, com esse sucesso todo, ficou conhecida como a Rainha da Sofrência, e se tornou aí um ícone do Feminejo, isso mesmo, um ícone do Feminejo, por falar aí sempre em suas letras sobre amores perdidos, não correspondidos, relacionamentos que não davam certo. Em 2017, a cantora fez o projeto Realidade, que trouxe mais sucessos como Amante Não Tem Lar, De Quem Há Culpa, o DVD Todos os Cantos, saiu em 2019 e também se transformou em um hit, chegando aí no topo das paradas de sucesso do Brasil. Um dos projetos recentes da cantora Marília Mendonça foi o Patroas, aí junto com a dupla Maiara e Maraíza. As três anunciaram aí uma turnê, né? A turnê em outubro agora, e já havia ingressos à venda para a turnê em 2022. Na pandemia, Marília Mendonça bateu um recorde com uma live que registrou mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. E ainda Marília ajudou a colocar a música sertaneja aí e outras 34 músicas, né? No top 200 do Spotify. A cantora goiana deixa um filho, o Léo, que vai completar dois anos em dezembro. Marília Mendonça teve uma trajetória de rápido sucesso e muitos famosos nas redes sociais estão lamentando aí a morte da cantora Marília Mendonça. Felipe Neto já se manifestou, o cantor Leonardo, vários cantores agora, Maiara e Maraíza também. O apresentador da Rede Globo, Serginho Gróisman, entre outros famosos, deixando o sertanejo estar de luto. A cantora Roberta Miranda, a rainha da música sertaneja, foi internada em São Paulo após a vida da morte da Marília Mendonça. E em anos recentes, aí você vê nas imagens, né? Muitas árvores, uma área muito acidentada, né? Com aclives, declives, cachoeira. E a informação que está sendo repassada aí nos veículos de informação, nos veículos de comunicação, né? Em estouras de televisão, rádio, sites, é de que o avião teria batido numa torre, uma torre aí de energia elétrica, né? Uma torre de uma rede elétrica e infelizmente altitude, perdeu muita altitude e veio a cair nesta área, neste local que você vê aí. Os bombeiros trabalharam muito para fazer aí a retirada dos corpos, né? O avião fretado que transportava a cantora Marília Mendonça e parte de sua equipe para o show em Minas Gerais aparentemente estava em situação regular perante a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E agora, você vai conferir imagens da cantora Marília Mendonça nos stories dela em uma rede social. E também as últimas imagens descontraídas desta cantora que, com suas músicas, conquistou o Brasil. Fala, minha galerinha! E aí? Vocês estão assistindo o vídeo de fã-clube aí? Estão curtindo? Curtiram? Tá lindo demais, né? Pra quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, tá aí. Patrô, 35% fã-clube, coisa mais linda do mundo. E essa música fã-clube, não tem como escutar ela, por mais que a mulher fala que o coração dela fez um fã-clube, e etc, é um amor romântico, não tem como escutar ela sem lembrar. Misericórdia! Oi, meu lindo, tudo bem? Oi! Você já assistiu o vídeo de fã-clube, já? Já assisti, acompanhei dela estreia. Ai, que lindo, então. Liguei... Vamos pra mais um fã. Vamos ver se eles vão atender, né? 085 esse. Oi? Oi, tudo bem? Tudo. Com quem eu falo? Com a Alexandra. Oi, Alexandra, tudo bem? Você sabe o que a gente tá falando? Não, não. É a Marília, Alexandra, tudo bem? Vala, Marília, me dança. Ela mesma. Ai, que vida, pô. Meu amor, eu tô te ligando pra saber se você já assistiu o vídeo de fã-clube. Você assistiu? Assisti. Você gostou? Lançou agora? Lançou agora. Corre lá pra assistir. Bora de mais um fã. Vamos ver se eu vou ser atendida ou não. Meu coração fez um fã-clube só pra você. DDD 024 agora. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? E aí, gatinho? Tudo bem com você? Eu tô bem. Sabe quem tá falando? Sei. Duvido que você sabe. Então, qual que é o nome do vídeo que eu lancei hoje? Ah, tá. Entendi. Você já tá esperto, então. Já assistiu, já? Não, pelo amor de Deus. Então, corre lá pra assistir, viu? Tô te ligando só pra cobrar. Amo você. Um ótimo dia. Como você se chama? Não, porque você tá falando assim comigo. Não fala assim comigo. Como é que você não sabe quem é? Quem? Não é possível que você não saiba quem é. Não é possível. Não acredito nisso, não. Como assim você não sabe quem é? Eu sou uma pessoa que tá lançando um vídeo hoje. De uma música. Ela mesma. Oi, amor! É isso, gente. Escolhi alguns aleatoriamente. Espero que vocês tenham se divertido aí. E eu quero saber de você agora. E aí? Quer receber uma ligação hoje? Eu quero fazer mais três ligações. pra agradecer você assistir o vídeo de fã-clube. O que que acontece? Vou olhar os directs aqui. E você vai me mandar o print de você assistindo o vídeo no YouTube. Vou deixar o link aqui de novo pra você. E vai me mandar o seu número. E aí eu vou escolher aleatoriamente também três pessoas lá. E vou ligar até o final do dia. Combinado? Então, beleza. Espero. Fim de semana de show sem Minas Gerais. Cachaça regional. Queijo canastra. Pão de queijo. Feijão tropeiro. E aí E aí E aí E aí Amém.